Mais tarde da cama. Eu penso mesmo que vou deixar você sair daí, mano. Empurra. Espera, espera, espera. Olha. Ficou uma, não sei. Uma primeira vez. Três. Você é preciso das buchas, mano? O que é que tu fizeste aí, Gonçalo? Bati-lhe com a cabeça, querida. Calma, bati-lhe com a cabeça. Era um deficiente. Olha que lindo. Não. Sem gredo? Sem gredo. Sem gredo. Isso mesmo. Depois que é ir no chão? Ai... Sério? Sério? A sair daqui rápido para ver o avião, bate-a ali para cima. Tchau, tchau, tchau. Tem sempre que ver a queda, mano. Olha, vamos pegar alguma coisa? Conte aqui. Vamos. Engra aqui, pedaço de pelado buraco. Então, arrancou as buchas. Cuidado, com a cara. Até vou falar para que é um material técnico. Estão, Gonçalo. E não tem ninguém a se tivesse. Imagina. Que grande vecino. Quem é que és? Um palhaço. O que foi? Ai, eu adorava. Te vi? Estou bicho, mano. Vi, mano. Eu vi ele mesmo assim. Pum! Pum! Estou sabonarado, mano. Estava a dormir. Ouvião! 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 Eu vi o vião! Tu é pao! Fui. Fui.